E neste dia de honrar o pai, eu lhe presenteio com isto aqui. Obrigado, filha. O que é? Um puro osso dólar. Dá direito a usar o ceifador um dia. E eu decidi que ele vai limpar a garagem. Aí tem mais uma coisa. Eu te amo. Puxa, que nojo.